Música A família do Marcelo A família do Marcelo de Rute Rocha Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar os sininhos das notificações A minha família é assim Tem meu pai que se chama João Tem minha mãe que se chama Laura E tem minha irmã pequena que se chama Aninha Música Eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai E um avô que é pai da minha mãe Eu tenho uma avó que é mãe da minha mãe E uma avó que é mãe do meu pai Os irmãos do meu pai e da minha mãe são meus tios E os maridos e mulheres deles também Eu tenho uma porção de primos Que são os filhos dos meus tios E os primos dos meus pais também são meus primos Cada família é de um jeito Às vezes um casal se separa Às vezes um dos pais morre Às vezes o avô ou a avó moram junto com os filhos Tem gente que tem muitos filhos Como a família da Capimba Os pais dela tem três filhos Tem gente que tem um filho só Ou tem dois Olha só A Catapimba tem dois irmãos Um menino e uma menina Então eles são três irmãos E tem o pai e a mãe A família da Caloca é diferente O pai e a mãe são separados O pai mora em outra cidade E a Caloca não tem irmãos Mas tem um primo que mora com eles A família da Terezinha tem a mãe E o marido dela Que se chama Dorivão O pai da Terezinha morreu Quando ela era bem pequena A Terezinha tem dois irmãos O Beto e o Armandinho Eu gosto muito Quando meus avós Meus tios e meus primos Vêm nos visitar A gente faz a maior farra Todo mundo da minha casa Acorda cedo Bom dia mamãe Bom dia pai Bom dia Ninho Bom dia Marcelo A gente toma café todos juntos E a gente janta todos juntos Meu pai não vem almoçar em casa Porque ele trabalha muito longe Minha mãe vem todos os dias Porque ela trabalha mais perto As crianças de noite Vão dormir antes dos grandes Sempre meu pai me conta uma história Eu adoro histórias Eu adoro livros Acho que é porque meu pai e minha mãe Vivem lendo Todas na minha casa ajudam a fazer as coisas Eu sempre faço a minha cama Guardo A minha roupa e os meus brinquedos Eu ponho a minha roupa suja pra lavar Boto e tiro a mesa do café Quer dizer Sempre não Mas quase sempre Quando tem festa na minha casa Eu ajudo meu pai e minha mãe Às vezes a nossa vizinha Dona Mariazinha Vem ajudar a gente também E quando minha mãe ficou doente Dona Mariazinha Que é a mãe da Catayimba Me levou pra dormir na casa dela Ela é uma amiga da minha mãe E eu sou amigo dos filhos dela Às vezes É a gente que tem que cuidar dos pais Quando eles ficam doentes Ou quando estão muito cansados Vamos brincar com Marcela e sua família Seus amigos, colegas da escola E com a turma da rua Aguardem Nos próximos vídeos E conheçam um pouco mais dessa história Até o próximo vídeo Tchau